Deixa eu trazer aqui o Bolsonaro chorando. Eu falei, falei, falei. E o Bolsonaro chorando por quê? Porque o Monarque xingou ele. Não, não é por isso, mas poderia ser. Primeiro eu vou mostrar o Monarque aqui surtando e detonando o Bolsonaro. Chegou esse momento. Vamos lá ver. Matias, dá licença, filho. Não dá. O brasileiro não é trouxa, Bolsonaro. Para de brefar, cara. Cara! Tu não tem p*** nenhuma. Você acabou de ser inelegível. Você acabou de ser caçado. Se tivesse bala de prata, você já tinha usado, cara. Para de mentir para o povo brasileiro. Ninguém acredita mais nesse seu teatrinho de p***. Bala de prata de p***. Tu não tem nada. Tu tá pelado com uma mão na frente e outra atrás. Tu tá na UTI. Você mesmo falou no pânico. Tá na UTI, tá quase morto. Para de dar falsas esperanças para o povo. Como se você realmente tivesse uma carta na manga. Carta na manga do p***. Tu foi chorar em Miami. P***. A gente tá vendo o que tá acontecendo, c***. Não é? Não estamos mais em 1980, que era só a TV que informava. Tem internet. Tem internet? A gente lembra das coisas e a gente vê. Para com essa ratinha. O papinho de bosta saiu da presidência. Se tivesse alguma coisa, alguma coisa para fazer, você tinha feito, velho. Então para de mentir. O povo brasileiro não é trouxa, Bolsonaro. Pelo menos espero que não seja. Você esperava o Monark falando, tendo um discurso tão bom como esse? Fodido. Fodido. O Monark acertou uma vez na vida. Não só uma vez, hein? Essa semana ele acertou duas vezes. Quando falou para o Adrílis que o Brasil não podia ser subserviente aos Estados Unidos. Que o Brasil não podia ser uma nação independente. Ele teve que confrontar porque o Adrílis queria ser putinha do tio Sam. E o Monark falou que não. Mas aí o Monark falou isso e o que aconteceu? Aí o Bolsonaro chora, cara. Porque o Bolsonaro está abandonado. O Bolsonaro não tem ninguém. Daqui a pouco não vai ter nem a Micheque. Aqui, o Bolsonaro chora com homenagem aqui do PL a Micheque Bolsonaro. Porque ele só chora, só chora. Qual que é essa de comer 16 quilos de sal? É um termo evangélico? Não, é. Não sei se é evangélico, mas quer dizer que já passamos por poucas e boas juntos. Essa parada. Não tem maldade nenhuma. Não, ele não tem maldade. Ele é a maldade, Michele. Você também é. Esse é que é o problema. Você também é. Você também é. É tão ruim ou pior que ele, porque é evangélica também. Sei que você se entregou por um propósito e por uma missão. Que a nossa vida foi para vitrine. Que a nossa vida mudou da água para o vinho. E que nós sofremos e sofremos ainda. Mudou mesmo, né? Estava se vestindo melhor, usando colar da Chopar, pegando dinheiro de rachadinha, lançando produtos... Não, isso não é tão bom, né? Produtos de beleza ali com Augustinho Fernandes. Mas realmente mudou. Mudou da água para o vinho mesmo, né? O que vocês pegavam ali enquanto eram baixo clero, a coisa aumentou muito mais. Os valores aumentaram, né, dona Micheque? Esse é o verbo, não é tão bom. Mas eu quero dizer que eu estou com você ao seu lado. Para que eu não te vejo. Até quando? Até quando? Essa carinha de choro do Bolsonaro, olha, cara. É, amigo. Vamos ver a hora que a barata voasse e você vai continuar do lado. Vai quando... Não vai. Não vai. Vai ser a primeira vez que uma mulher vai abandonar o Bolsonaro. Porque a mulher faz 40 anos e ele parte para a outra. Sempre foi isso, né? Agora, o Lucas está falando. É, a Micheque está numa vibe apresentadora da Rede Vida, tá? Isso mesmo. Isso mesmo. Isso mesmo. E ele não olha para a cara dela em nenhum momento. Você vê? Ele fica ali. Não quero... Ele deve estar com raiva dela. Porque ela está pegando o protagonismo que era dele, né? Está tentando, pelo menos. E vai abandonar. O Bolsonaro, você pode ter certeza que a dona Micheque já ali, nos bastidores, não quer nem saber. Você acha que a dona Micheque e o Bolsonaro transam ainda? Não são casal. Não rola mais nada. Não rola mais nada. Não sei por que ela está fazendo aí no papel daquela... Da mulher que não vai abandonar, né? Porque para o público evangélico, se ela abandona ele agora, vai pegar muito mal, né? Não é o momento. É o momento político. Eu acho. Não é o momento. Ela não está protegendo o Bolsonaro. Ela está protegendo o próprio capital político dela. Ela está sendo estratégica. Tentando ser estratégica nisso. Porque a vontade dela era, ó, zarpar fora. Então, tem que encarar esse cara agora que não é um desempregado. Bom, ganhando quase 100 mil reais por mês, né? Então, desempregado, mas está ganhando muito bem, né? Mas tem que aguentar. Isso também, isso também pode mudar. Se ele tiver os direitos políticos cassados, ele não pode mais receber. E aí... Do PL? É. Vai apertando, Bezi. De todos os lados, entendeu? O que aconteceu aí da inelegibilidade na semana passada é só o começo, mano. O pezinho do frango vai azedar muito mais ainda. Pode esperar, mano. Isso aí vai estar gravado. Vocês podem me cobrar. Isso aí é só o começo, mano. Vai ter uma sucessão de coisas aí ao longo dos próximos 12 meses. Que aí a gente vai ver, dona Michelle. O quanto a senhora vai começar com ele ou não. Vamos ver o que vai acontecer, né? Mas a gente sabe. A coisa está ficando feia. Esqueça a minha esposa. Esqueça a minha esposa. Ela que não quer. Ela que está do lado do senhor ainda. Ela está do lado do senhor. Estão fazendo aí essa narrativa ainda do marido e mulher, né? Ainda tentando colar essa imagem de que são casados, que estão bem, que tem ali uma harmonia no lar. Porque pega muito mal. Se for tanto politicamente como para o público majoritariamente evangélico que eles têm. E o público que também não evangélico é o público da família, dos bons costumes brasileiros. Né, Matias? O que você está olhando aí? Está tudo bem.